Olá pessoal, eu sou Ivan Cavesso, corretor de imóveis, atuo na região de Santo André, no ABC Paulista e hoje eu tive o prazer aqui de participar desse workshop promovido aqui pelo Frank Delusio e a Roberta Deluna e eu quero dizer a vocês que realmente foi uma experiência muito fantástica, hoje eu aprendi aqui novidades dentro dos métodos de atendimento ao cliente e ou seja, agregou muito valor na minha trajetória profissional, vou sair diferente da forma como eu entrei aqui hoje, aplicando esses conhecimentos que eles proporcionaram para a gente durante esse workshop aqui no Viva Real. Um grande abraço a todos. Olá, meu nome é Aline. Meu nome é Leandra. Nós somos do interior de São Paulo, na verdade a gente acabou de abrir uma imobiliária em Campinas e viemos aqui hoje para conseguir agregar conhecimento e foi extremamente importante a gente aprender hoje junto com a equipe toda, os leads do Facebook, foi de extrema importância para a gente poder começar a engajar mesmo o nosso público, poder ter contato com eles, depois conversamos aí com o pessoal do Chat Clinic, com a Deluna, a Sua House, a Deluna, o Frank, todo mundo muito aberto a unir esse mercado do corretor que infelizmente ainda é muito desunido, mas a gente acredita que com profissionais dessa natureza, a gente, todos nós, a gente se torne uma grande família, uma grande família que é o corretor de imóveis, que é uma profissão muito digna que temos que levar isso em consideração. Então, indicamos, recomendamos e com certeza estaremos com eles dentro em breve em nossa imobiliária lá em Campinas. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Silva, sou corretor de imóveis em Itanhaém, litoral sul de São Paulo e o que eu tenho para dizer desse evento é um evento maravilhoso, todas as palestras foram incríveis, tudo que foi passar aqui com certeza é completamente aplicável no dia-a-dia, dicas realmente incríveis. Então, você que de repente está vendo esse vídeo e está pensando em contratar um curso, acompanhar um dos palestrantes, acompanhe, os caras são fera e você não vai se arrepender. Forte abraço e boas vendas! Meu nome é Maria do Carmo, eu trabalho como corretora de imóveis em Santos, na Real Consultoria Imobiliária e adorei o workshop aqui da Deluna, o Franklin Delusio, a Gaúcha e a doutora Josiane. Bom, me levaram para um outro nível de aprofundamento, que eu estava na superfície e fiz uma imersão bem legal. Então, agora tenho certeza que a internet está aí para ajudar a gente a vender muito mais. Nossa, foi ótimo, foi ótimo! Olá pessoal, meu nome é Reinaldo, eu sou da região de Jandira e eu vim hoje para participar dessa palestra do Franklin e da Roberta. Conteúdo super show de bola, bem aproveitoso, vale a pena vocês acompanhar o pessoal que vão ter um resultado legal, tá bom? Tchau! Tchau!